Bom dia, como está a sua energia por aí? Hoje eu vou te dar uma receita infalível para como acabar com essa energia. Se é isso que você quer para a sua vida, é só você seguir esses seis ingredientes que eu vou te dar. E não tem falha, tá bom? São seis ingredientes que garantem o sucesso dessa receita. Como acabar com a sua energia, tá? Então, só para me apresentar, eu sou a Carolina Silveira. Estou aqui com mais um vídeo do Key Insights, né? Que é uma série de 60 vídeos explicando como você faz. O que você faz para ter mais energia na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te dar três ingredientes hoje e vou te dar os últimos três ingredientes amanhã. Que aí, nesse tempo, você vai poder refletir se você está colocando muito ingrediente desse na sua vida. Se você não está, se você quer colocar mais, se você quer tirar. Então, você vai ter esse tempinho para pensar até amanhã, tá bom? Então, eu anotei ali só para eu não me perder, né? Não confundir, não ter perigo de você ficar sem os ingredientes que você precisa. Ou não precisa. Depende de você. Então, os três ingredientes de hoje são... Primeiro ingrediente para você acabar com a sua energia. Querer agradar todo mundo. Então, quanto mais você agradar todo mundo, mais a sua energia vai acabar, tá certo? Segundo ingrediente é assumir a responsabilidade da vida dos outros. Então, você assuma aquilo que os outros deveriam ou não deveriam fazer. Você assuma para você complementando a primeira. Vai ser agradar todo mundo. Então, vai ser ótimo. E a terceira ingrediente de hoje, que é como se fosse o fermento para potencializar tudo isso, é nunca diga não. Tá bom? Então, esses são três ingredientes. Porque, gente, vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, só para você entender um pouco mais, uns exemplos, né? Para poder, talvez, você conseguir trazer para essa realidade se é isso que você está fazendo ou que não está fazendo. Porque é importante isso, né? Pensar para a gente. Não pensar, ah, o fulano faz, o meu outro não faz. Não. Eu faço, eu não faço, eu quero fazer, eu não quero, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. Agradar todo mundo. Aqui em Brasília é muito típico a história de passar em um concurso público. Então, todo mundo acha que tem que passar em um concurso público para mostrar que foi uma pessoa que fez sucesso na vida, que ganha bem. Então, vamos dar um exemplo de que eu quero passar em um concurso público porque todo mundo diz que isso é melhor. Eu não me pergunto se é isso mesmo que eu quero. Se é esse o motivo, né? Se é isso que eu quero, se é isso que vai me fazer feliz. Não, eu simplesmente acho que tem que passar no concurso público porque é o que todo mundo faz e é o que vai me garantir um pezinho de meia. Será que é isso mesmo que vai me fazer feliz? Tenho que, já vi muitas pessoas namorando porque os outros falam que é legal namorar. Ô, a fulana é um bom partido. Ô, a fulana é um bom partido. Tem que namorar com ela. Mas eu quero mesmo ou não quero? Isso pode parecer que é algo que é infundado, mas eu vejo isso acontecer muito. Acompanho muitas pessoas, clientes, inclusive, que eu tenho que passam por essa realidade, inclusive, de se casar com pessoas que não queriam, mas que não tiveram a coragem de enfrentar, de dizer que não iam fazer. Uma coisa que acontece muito, ah, você tem que emagrecer, você tem que engordar. Mas você tá feliz com o seu corpo? Ou você quer emagrecer só porque tá todo mundo dizendo que você tá gordinho? Não, é pra saúde, é uma coisa, mas só porque estão dizendo. Aí se você emagrecer, vão falar que você tá muito magrinho, você tem que engordar. Eu já escutei muito isso. Eu sou magrinha, ah, tem que engordar. Porque pra ficar mais fortinha, mais saudável. Não, não quero engordar, né? É uma questão minha. Então, quanto mais você agradar os outros, menos você entra em você, menos você entende o que você quer, e aí a sua energia vai acabar, lógico. Porque você vai se desgastar tanto tentando entender o que é que um quer. Aí um quer uma coisa, outro quer uma coisa. Um manda cortar o cabelo, outro manda deixar o cabelo crescer, um manda ficar com barba, o outro fala que sem barba é melhor. E aí? O que que a gente faz nisso? A gente gasta muita energia tentando agradar os outros, tá? Depois, assumir a responsabilidade da vida dos outros. Então, vamos supor que você tem um pai que tá doente e não quer, ele não quer fazer um tratamento. Mas você assume que você tem que levar ele pra fazer um tratamento, porque precisa fazer. Imagina o tanto que é que ele te desgasta se a pessoa não quer fazer. Então, você quer obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Isso também vai acabar com a sua energia. Se você quer, por exemplo, que o filho faça essa faculdade e você vai assumir a pagar e não sei o que. E o filho simplesmente não quer estudar e você vai gastar seus neurônios pensando como é que você vai fazer ele estudar e ele não vai dormir de noite porque seu filho não quer saber estudar e ele não vai ser ninguém na vida e não sei o que. Então, quando você assume a responsabilidade da vida dos outros, você também acaba com a sua energia. Porque em vez de você estar focado em conquistar as suas coisas e dar passos, né? Nesse sentido da sua conquista, da sua liberdade, daquilo que você deseja. Então, você também, se você se extrair disso por causa dos outros, você também tá cuidando da vida dos outros. Você também tá perdendo sua energia, tá bom? E nunca dizer não. Então, às vezes você tá cheio de coisas pra fazer e aí você, fulano, você pode fazer isso? Posso, ainda vai e faz. Você, por exemplo, não quer ir em um determinado evento, alguma coisa que te chama, você tá cansado, você vai descansar, alguma coisa. Mas tenho que ir porque eu tenho que agradar o fulano. Então, isso também serve como um fermento, né? Até pras duas outras coisas. Então, nunca diga, nunca dizer não é algo que acaba com a nossa energia, né? Não botar limites. Não é só o fato de dizer não, pelo sessão, mas botar limites em situações que precisa. E um extra, assim, um temperinho extra, né? Que eu tô pensando aqui agora, que vai servir também pra potencializar a receita. Vai ser a cereja do bolo. Vai se sentir culpado quando você não conseguir fazer alguma coisa. Então, se você não conseguiu levar o seu pai pro médico como você queria, você se sente culpado. E isso também acaba ainda mais com a sua energia, tá bom? Então, esses hoje são os quatro, né? Dei um de bônus aqui agora. Os quatro ingredientes pra você acabar com a sua energia. Você tá cometendo algum desses, né? Desses atos, assim? Você tá fazendo alguma coisa dessa? Você tá percebendo tanto que isso suga a sua energia? Tanto que isso acaba, né? Com a energia que você tem pra trabalhar nos seus planos, nos seus projetos? Você já conseguiu parar pra pensar sobre isso? Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo. Se quiser também colocar isso no nosso site, lá na página de comentários. Que vão só pro meu e-mail também. Se quiser dar alguma situação, então, enfim. Se você quiser partilhar um pouquinho também. Com certeza, existem outras pessoas que podem crescer com o seu comentário. Se você escrever lá, né? Partilhar aquilo que você tem experimentado. E é isso. Amanhã a gente se vê aqui, mais uma vez. Pra gente falar os outros três ingredientes que estão faltando pra receita ser um sucesso total. Tá, jóia? Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!